Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers e esse é o vídeo de leituras do mês de julho. Antes da gente começar, se você gosta de conteúdo literário, eu já convido você a se inscrever aqui no canal. Também ative o sininho pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também clique em gostei ali embaixo, porque o gostei vai ajudar muito com que o YouTube divulgue e recomende esse vídeo pra mais pessoas. E um lembrete é que ali embaixo na descrição do vídeo vai ter os links da Amazon relacionados a todos os livros que eu vou mencionar aqui. E se você comprar algum desses livros pelos links que tem ali embaixo, ou comprar qualquer coisa por esses links, ou pelo meu link geral da Amazon, vocês vão me ajudar muito, porque vai ser uma compra comissionada. Vocês vão pagar o mesmo valor que vocês já pagariam pela compra, não vai ter nenhum acréscimo, nada assim. E você vai estar ajudando o canal, vai ajudar patrocinando o canal, porque eu vou ganhar essa pequena comissão. E isso ajuda muito, 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 então não deixem de comprar pelo link do canal, porque é uma renda que tá me ajudando muito nesse momento de pandemia. Sem mais avisos então, bora pras leituras do mês de julho. Eu terminei o mês de junho e comecei o mês de julho lendo os 27 Crushes de Molly, que é um livro que faz parte do Simon Verse, da Becky Albertalli, que tem Bem-vindos a Creekwood, se eu não me engano é esse o nome do livro, Simon Versus Agenda Mopsapiens, o E Se Fosse A Gente, o Lia Fora de Sintonia, que esse eu preciso ler inclusive. E eu gostei muito dos 27 Crushes de Molly. Ele é um livro, assim como todos os outros, do Simon Verse, que tem bastante diversidade. A gente tem uma protagonista gorda, uma protagonista muito legal, muito divertida, e ela tem um romance ali improvável, ela tem crush por alguns personagens ali, mas ela acaba ficando com o Bem-improvável, que vai desenvolvendo um romance assim bem fofinho, bem quentinho no coração. É um livro que eu recomendo demais, inclusive ele tava recentemente em promoção na Amazon, não sei se ainda tá, mas vocês podem conferir na descrição qual o preço que ele tá agora. Mas normalmente ele tá baratinho, porque é um livro fininho também. É um livro bem gostoso de ler, é bem bom pra sair da ressaca literária. Ele tem bastante desenvolvimento de personagens, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Depois eu li Desapaixonante, do Marvin Cross, que é um livro nacional. É um livro bem diferente dos livros que a gente tá acostumado, porque ele é escrito em forma de temporada. Então o primeiro livro é a primeira temporada, e cada capítulo é escrito em formato de episódio. E eu também li depois o segundo livro, que é a segunda temporada. São quatro temporadas ao todo, estão todas as temporadas já lançadas. Dá pra ler os quatro livros em formato separado, os quatro livros individualmente. Dá pra ler todos em um livro único, que é como se fosse um box com todas as temporadas. Essa história é muito legal, muito divertida. Eu adorei esses primeiros dois livros que eu li. Eles contam a história do Sávio e da Milena, que abrem uma agência de desapaixonamento. Eles ajudam as pessoas a se desapaixonarem. E claro, né, com um plot desse, vocês imaginam que os livros sejam super engraçados. Tem um vídeo aqui no canal bem especial, que eu falei mais detalhadamente sobre esses livros. Eu vou deixar ali em cima nos cards, pra vocês poderem acessar. Não deixem de, ao final desse vídeo, ir lá conferir, porque tá muito legal. Depois eu ouvi em audiobook, pelo Storytel, o livro Horror na Colina Darrington, que é do Marcos Barcelos. Esse é um livro de terror bem curtinho, ele tem 160 e poucas páginas, se eu não me engano. A experiência de ouvir o audiobook foi bem legal, mas eu não gostei nem um pouco da narração. E acredito que, por conta disso, eu acabei não gostando muito da história. A trama do livro junta todos os clichês possíveis de séries, filmes, livros de terror, com direito a machado, a possessão demoníaca, a invocação, sabe? É muito doido, muita mistureba, e eu realmente não curti muito a história, não curti muito a escrita do autor. Então, realmente, foi um livro que eu não gostei. Depois? Ah, depois? Os refrescos. Eu li Observações sobre um Planeta Nervoso, que é um livro de não-ficção. Então, foi uma das minhas únicas experiências com livros de não-ficção. Esse é um livro que fala sobre saúde mental. O autor, o Matt Hague, ele tem ansiedade, tem depressão, então ele fala da vivência dele. E fala sobre como é a gente viver em um planeta nervoso, em um planeta ansioso, que nos dá bastante informações, que nos deixa deprimidos pra baixo, que faz o tempo todo a gente se comparar aos outros, que faz as pessoas umas quererem passar por cima das outras, nunca estarem contentes com a sua própria aparência. Enfim, é um livro perfeito. E eu fiz um vlog de leitura dele, que eu fiquei muito, muito, muito orgulhoso. Eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. E esse livro foi um presente da Mel, da Melina Souza. O vídeo no canal dela falando sobre esse livro. Vou deixar linkado ali embaixo na descrição pra vocês. E não deixe também de assistir o meu vlog, porque é um vídeo que eu fiquei, assim, muito orgulhosinho de fazer. E aí eu terminei o mês começando a ler o livro Ruina e Ascensão. Eu ouvi o audiobook dele também no Storytel. Todos os três livros da trilogia Grisha estão disponíveis no Storytel até dia 4 de setembro, porque depois vai mudar de editora. Ali Bardugo vai ser lançada aqui no Brasil agora pela Planeta, né, pelo selo Minotauro. Inclusive, Nona Casa, que é um livro novo dela, um livro único, que não se passa dentro do universo Grisha. Ele tá em pré-venda aqui no Brasil, eu tô ansiosíssimo pra ler. Mas, enfim, eu comecei a ler Ruina e Ascensão, né, esse último livro da trilogia Grisha. Eu ouvi o audiobook no Storytel. E eu já terminei ele, mas eu terminei em agosto. Então ele vai pra leitura de agosto. Só que eu fiz um vídeo muito especial aqui no canal, falando sobre como que foi a leitura completa da trilogia Grisha, se vale a pena ler, os prós, os contras, o que eu não gostei do livro, né. Falei sobre aprofundamento de personagem, sobre a escrita da autora. Falei também muito sobre a série de TV que vai vir por aí. Então tem todas as novidades sobre a série de TV lá. Então não deixa de conferir o vídeo, vai estar ali em cima nos cards também. Gente, estava eu aqui editando esse vídeo, e aí eu me dei conta de que eu esqueci de falar de Sol e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia Grisha. Eu li ele também durante o mês de julho, e depois eu li a conclusão, né, o Ruina e Ascensão. Só que eu esqueci de falar dele aqui porque eu fiquei tão empolgado com o final, em falar do final e também fazer um vídeo falando sobre toda essa trilogia que eu acabei esquecendo de falar de Sol e Tormenta. Sol e Tormenta foi o meu livro favorito da trilogia. Com ele a gente tem a chegada do meu personagem favorito, que é o Stormhound. E ele é um personagem muito engraçado, muito divertido. E ele é muito criativo, ele constrói coisas. E a gente tem a presença de uma cena muito divertida, uma cena muito legal, muito interessante. Que é uma cena que tem um barco vador. É muito legal essa cena. Também tem umas cenas sobre o mar mesmo, né, com um barco normal e com a apresentação de mais um ser fantástico, assim como tem no primeiro livro e tem no terceiro também. Enfim, foi o meu livro favorito da trilogia. Lembrando mais uma vez então que todos os livros que eu mencionei vão estar linkados ali embaixo pra vocês comprarem eles na Amazon, caso vocês queiram comprar. E comprando pelo meu link, vocês me ajudam demais porque eu vou ganhar comissão. Outra forma de me ajudar muito é clicar em gostei ali embaixo porque o YouTube vai compartilhar mais esse vídeo e vai entender que vocês gostaram. E também se inscreva no canal. Clica ali embaixo em se inscrever. E também ativa o sininho das notificações pra vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E a gente pode continuar conversando, mantendo o papo e vocês sabendo de todas as minhas atualizações, me seguindo nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que é arrobaLuckyFishels. Tô torcendo aqui pra que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero muito ver vocês no próximo. Tchau!